Você sabe que quem computa, quem faz as páginas, os processos de um crente é Satanás? Ele acusa a noiva dia e noite, ele busca, ele fareje os seus passos dia e noite, mas ele é implicado, ele diz assim, se Deus faz acepção, ele faz acepção, eu consigo jogar um mundo denominacional no meu inferno, mas a esses que ele faz acepção, que ele chama de filhos, eu não consigo, quando chega nele, ele apaga tudo, quando chega nele para acusar, ele apaga tudo com seu sangue, pela fé que há no seu coração, seus pecados estão apagados, no sangue de Jesus Cristo, ele te acusa dia e noite, Satanás, porque você erra dia e noite, até sonhando você erra, por isso o sangue está sobre você, há muitos sonhos errados, pensamentos errados, Deus faz acepção de pessoas, olha, eu estou contrariando a Bíblia? Sim, ele disse, eu amei Jacó e aborreci Isaú, e agora você vai criticá-lo? Amei Abraão, e quem morreria era Abimeleque, Abraão mente, quem vai morrer é o Abimeleque, Davi erra, quem morre é o Uzá, quem morre é Urias, mas que coisa é esta? Somos os beneficiários de Deus, devemos ser mais agradecidos, como Paulo disse, salmodeando, cantando, dando ações de graças, ao encontrarmos uns com os outros, teríamos muito mais bênçãos para contarmos.